Salve família! Primeiramente, boa tarde pra geral, quem já é inscrito, obrigado, quem não é inscrito, se inscreve no canal, mais de 40% das pessoas que estão vendo o canal não são inscritas. Mano, você que acompanha o canal, se inscreve, deixa o like, é muito importante. Pros haters que acompanham pra criticar e não se inscreve, mano, obrigado, vocês estão dando acesso do mesmo jeito. Salve pros ninjas, rapaziada, tamo em Konoha, ó que lugar louco, que saudade que eu tava, mano. Tamo em casa, né, não tamo na aldeia da rima de novo. E isso aqui, esse vídeo aqui, mano, eu quero agradecer geral de SP que me recebeu muito bem, os mano de Guarulhos, Grajaú Rhapsit, Batalha de Santa Cruz, Batalha da Aldeia, caralho, aprendi muito com os mano. Vai ser uma entrevista louca aí, entrevistei os caras da aldeia, contou pra gente como é que começou tudo. Véi, vocês vão ficar, véi, surpresos. Muito louco o trampo dos caras. Isso aqui é um resumo do que eu aprendi em São Paulo, do meu ponto de vista de São Paulo, que eu pude... E, véi, São Paulo funciona, é uma cidade gigante, véi. A gente que vê de fora vê que tem o engarrafamento, vê o trânsito, mas aí você vai pegar o metrô, você vê que você chega em qualquer lugar de metrô e de trem, mano. Você paga 4 contas e roda, véi. Tudo, todo lugar, mano, que você quiser, você chega de metrô e de trem, lá o transporte público por esse lado funciona muito bem. E é muito louco lá no trem, a galera tá sempre vendendo as paradas, nego vende alho, vende chinelo, vende pururuca, tem uns MC ganhando a vida rimando. Salve pra todos os rimadores de trem, mano. Vocês são os improvisadores de verdade. Vocês dão vida pro freestyle, mano, e pro rap de verdade. Batalha é um bagulho à parte. Os rimadores de trem são moleque doidos. Os rimadores de rua que tá mangueando. Aí, ó. Vocês são foda pra caralho. É, vamos por partes, né? Cheguei lá quinta-feira, mano. Colei no Grajaú. Satisfação geral do Grajaú Rhapsit. A vibe foi, véi, fantástica. Muito tempo que eu não me divertia tanto no evento. Eu cheguei no evento antes de rolar rima. Tava rolando break, os bichos rebentando no break. Véi, o bagulho foi muito lindo. A cena de lá é muito linda. Eu acho que acontece a cada 15 dias, mano. Quem for de SP, mano, e quem tiver por SP, quintas-feiras aí, ó. Cole em Grajaú. Vê se tá tendo o Grajaú Rhapsit. A batalha é foda. Vai, Beluca. Sexta-feira rolou... Deixa eu arrumar aqui o celular, mano. Tamo sem pau de servo pra segurar. Tem que dar um jeito aí. Sexta-feira rolou o Baile da Aldeia. Foi fantástico, mano. A batalha da Aldeia tá de parabéns pela organização. Fez um evento foda. Chamou vários MCs sinistros do país. Teve Coruja, teve ADL, teve Dom L. Mano, cê é doido. Teve na Ui, DRECA, mano. É nóis. E, pô, foi fantástica a experiência de poder colar lá. Depois batalhei na Batalha da Aldeia. Não teve como eu participar da chave fechada. Porque meu voo saía 11 horas e a batalha começava 8. O aeroporto era muito longe de onde eu tava. Pude colar também na Batalha dos Estudantes em Guarulhos. Foi fenomenal. Salve, peixe. Mano, ficha, hein. Tamo juntão. Me deu a peita da Batalha da Matrix. Vou tá usando pra colar nos duelas aqui no DF. Representando com ela. Gratidão geral de São Paulo que, véi, me recebeu, véi. Foi muito carinho. Uma energia muito boa. E, pô, Batalha dos Estudantes também é um bagulho muito louco, mano. A batalha foi muito da hora. Me amarrei na vibe de lá. Tem uns vídeos no canal, quem quiser ver. Santa Cruz, mano. Enfim rolou. Zen vs Vic. Foi louco pra caramba batalhar com Vic. Eu acho que se pra aquela batalha ele até ganhou de mim sem terceiro no momento. Eu tava me adaptando, né, mano. Ao clima de São Paulo. Tipo, aqui tava muito quente em Brasília. Quando eu cheguei em São Paulo no primeiro dia tava chovendo. Choveu pra caralho. Não tava acostumado com frio, mano. Passei mal por causa do frio. Tipo, passei mal mesmo. Tinha levado só um casaco. E, cê é doido, foi embaçado. E, véi, só o que eu tenho pra dizer é isso, véi. A parte de São Paulo que eu conheci eu gostei pra caralho. Os rimadores de São Paulo são uma galera muito dedicada. São uns moleque muito técnico. Realmente muito esforçado pra rimar. Véi, não vou citar nome de MC porque eu vou acabar esquecendo algum. E eu conheci bastante gente foda. Então, véi, esse vídeo aqui é mesmo pra agradecer. Você de São Paulo, mano. Nós que se trombou nos rolê aí, ó. Muito obrigado, mano. Foi muito boa a energia que cês passaram. Se eu esqueci de citar alguma batalha ou algum irmão que tava com nós, perdão. Perdão mesmo. Mas é isso, mano. Estudantes, Grajaú, Aldeia, Santa Cruz. Batalha do Rubik. Não deu pra eu colar, infelizmente. Mas foi muito doido. Salve, Menezes, véi. Salve, geral. Cês são foda, rapaziada. É o rap. Nacional é nosso. Vai ter som com o Nonô. Vai ter clipe com o Nonô. Vai ter tudo. Shinigami no topo. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.